Oi família linda, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, tá? E hoje eu segui aquela dica de vocês, que vocês encheram o meu direct Anny lá na Veste Casa pra você entrar no clube e você só paga uma vez por ano. Foi o que eu fiz, gente. Eu não sabia. Eu jurava que era todo mês. Então, sendo assim, pagando o clube uma vez por ano, compensa muito, entendeu? Aí eu já fiz meu cadastro, fiz um cadastro online, já fiz meu pagamento e já faço parte do clube, da loja. E aí eu vou fazer umas comprinhas aqui. Na verdade, eu quero muito comprar aquelas taças que eu queria e a jarra de suco, se tiver ainda, eu não sei se vai ter. Mas aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dessas comprinhas. Bora lá comigo. Gente, ainda bem que tem ainda, porque olha, vocês lembram que aquele dia a filha tava dessa altura? Olha só, quase acabou as taças. Mas vai dar tempo. Então é aquilo mesmo, gente. Como eu tô no clube, eu vou pagar R$49,90. Pra quem não tá, paga R$109. Então eu vou pagar R$49,90. Aí eu tô muito na dúvida, eu gostei muito dessa. Você tá vendo, ó, essa cor aqui, ó, desse modelo. Mas tem vários, ó. Mas eu tô apaixonada nessa. O que vocês acham? Eu vou ver se tem ainda um kit desse. Acho que é esse, será? Se for, eu vou levar dois kits, gente. Eu vou ter 12 taças. Cada pacote vem de 6, tá vendo? Eu vou ter 12 taças. Porque aí não tem erro. Eu acho que é certeza que se eu receber 12 pessoas, vai dar pra 12 pessoas. E é aquilo, né, gente? Vamos fingir que a gente usa taça todo dia, mas a gente só serve pós-visita, entendeu? Enfim, eu vou levar. E a jarra não deu certo, porque a jarra a gente só tem da rosa. Aí eu não gostei muito. Ou aquele modelo lá também que eu não gostei. Então hoje eu não vou levar já. Eu vou levar só as taças mesmo, que era o que eu queria. E vou pegar dois pacotes que eu já vou botar na minha cestinha, tá, gente? Ó, já peguei aqui meus dois pacotes de taça. Vai dar 12 taças. E aí, eu queria mostrar isso aqui pra vocês, que eu achei muito fofo. Olha essas cadeirinhas. Meu coração não aguenta. Que coisa mais linda. Olha só pelo clube, gente. Tá 39,90. Será que é preço de black? Ou é o preço dela? E no varejo sai 120, gente. Olha a diferença. Minha gente. Olha que coisa mais lindinha. Eu quero ver pras crianças depois, mais pra frente, gente. Não vou levar hoje, que é só questão de obra, né? Uma isquinha muito fofa. Vou levar. Leva ou não leva? Leva ou não leva? Ai, meu Deus. É muito fofa. Olha. Olha que linda. Uma azul e uma rosa pra mim. Uma pomiguel e uma palorinha. Mas vou deixar mais pra mim. Vou mostrar pro regional. Se eles se interessarem, a gente volta amanhã. E olha só o três de cadeiras que tem. Eu quero uma cadeira assim pra colocar no meu quarto, que eu vou botar uma penteadeira. E é linda essa, ó. A cabeceira da minha cama, gente, vai ser branca. Então fica um spoiler pra vocês. Aí se eu fizer uma penteadeira branca e botar uma cadeira dessa, vai ficar chique, vai. Fala que não vai. Quanto tá saindo as cadeiras? É que essa aqui, ela é fofinha, né? Deixa eu ver. É dessas aqui, ó. Olha que linda. Que linda. Olha isso. Gente, 140 no clube. Sem o clube é quanto? 219. Passada. Tem muita vantagem, gente. Muita vantagem. E hoje eu não vou comprar nada de enxoval, tá? Ó, tem muita coisa de enxoval. Hoje, hoje, hoje eu não vou comprar. Mas eu quero voltar. Depois, quando a gente vai em fase de mudança já, eu vou fazer o enxoval da casa nova. A gente comprou lençol, sabe? Travesseiros, fronhas, edredom. Tá vendo, ó? Cobre leito. Olha só que lindo. Olha o tanto de estampa. 33 pelo clube. Olha aqui, porta travesseira, 12 reais. Pelo clube. Que lindo, que legal. Top, né? E aqui tem decoração também, gente. Vamos dar uma olhada? Eu amo decoração. Olha isso. Meu Deus, coisas mais lindas. Então é isso, gente. Hoje eu vou levar suas taças. Deixa eu voltar pra lá. Ó, kit churrasco, 13 reais. Hoje eu vou levar... Olha esses organizadores. É top também, tá vendo? Quanto que tá? 49,90. Tem várias cores, olha. Pra colocar dentro do guarda-roupa. Que legal, né? Também é opção pra quando eu for fazer o enxoval. Então é isso, gente. Hoje eu vou levar só as taças mesmo. Ó, já tá aqui, já tô indo. Tô com pressa. Mas quando eu tiver em fase de fazer o enxoval, né? Que vai ser realmente quando a gente tiver pra se mudar. Aí eu volto pra cá, entendeu? Aí eu faço o enxoval. Porque aqui tem de tudo, gente. Aí eu faço. Vou aproveitar o clube, né? Porque eu vou estar no clube e aí não tem problema. Eu vou pagar mais barato do mesmo jeito. Mas hoje eu só queria aproveitar a promoção de Black Friday mesmo. Consegui, então, minha gente. As taças estão aqui atrás, ó, na sacola. Consegui comprar. Comprei realmente os dois pacotes. Deu tudo certo. O clube deu certo na hora de pagar. Paguei só 100 reais. Nossa, Deus. Deu certo, meu amor. E aí, gente, realmente. Eu vi muita coisa lá. Assim dá desconto, né? Assim dá. Assim vale a pena. Pagar o clube uma vez por ano vale muito a pena. Tipo assim, eu até agradeço pra vocês. Por vocês terem me corrigido, né? Não, Anny. Não é assim. É aqui avisado, né? É, gente. Vocês me ajudaram muito. Eu agradeço. Vai fazer muita diferença quando eu for fazer um enxoval na casa. Comprar coisas pra cama, cobertores e fronhas. Tipo assim, uma taça da Calê, quantos que era? Sem o clube? Sem o clube era 100 reais. 100 e 10, né? E com o clube? Saiu 50 reais. Ah, eu tô muito feliz. É muito lindo. Aí a gente vai ter 12 taças. Todas lindas. E é isso. Agora a gente tá indo lá pra casa. E aí chegando lá eu vou gravar pra vocês as novidades também. Gente, vocês não sabem a ligação que eu recebiu agora. Até eu tô ansioso. Gente, a mesa. A mesa de jantar. Pera, pera, gente. Pera. Me ligaram agora e perguntaram. A senhora tá em casa? A gente tá indo entregar a mesa. A mesa de jantar. Gente, falei... Em casa a gente já tá lá. Falei, moça, eu não tô. Mas em um minuto eu tô lá. Entendeu? A gente já tá indo lá. Meu Deus, meu coração. Eu vou gravar pra vocês então a mesa, gente. Eu vou gravar pra vocês a mesa aqui. Eu tô muito feliz, meu Deus do céu. Eu quero gravar tudo pra vocês. Assim que chega lá... E aí depois eu tenho que guardar no quartinho, né? Porque eles vão começar a mexer com gesso. Eu só vou gravar a mesa pra vocês aí no lugar. E depois a gente vai guardar a mesa no quartinho lá das crianças. Que vai ser quarto de brinquedoteca, né? Por quê, gente? Porque essa semana eu vou mexer com gesso lá ainda. Na sala de jantar e na sala. Então, Deus me livre, não pode sujar, né? Mas eu quero muito mostrar pra vocês. Bora lá com a gente. Estamos parados aqui. E chegando lá eu já vou gravando tudo pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Eu estou apaixonada por essa mesa, gente. Olha isso. Meu Deus, que sonho, gente. O que eu quero fazer pra vocês verem é colocar as cadeiras. Olha só, as cadeiras estão todas aqui dentro das caixas. São oito cadeiras, ó. E é aquelas mesmas cadeiras que eu tinha mostrado, gente. Olha o tecido dela, fofinha. Ó, aqui atrás ela tem aqui um negocinho, tá vendo? Mas agora eu vou esperar pra mim e o Reginaldo. A gente vai tirar as cadeiras e vai mostrar pra vocês. Ela montada aqui. Olha. Isso aqui é a sujeira dela mesma, tá? Que a gente pediu pra deixar. A gente vai cobrir ela. Quando o pessoal for mexendo o gesso aqui, gente. Porque nesse teto vai ter gesso ainda, sabe? Então a mesma não vai poder ficar aqui. Então a gente vai embrulhar ela. Pra poder não cair gesso. A gente vai colocar ela pra lá no dia, entendeu? Que for fazer o gesso. Mas eu queria muito montar ela só pra vocês verem, sabe? Ai, meu coração. Tô muito feliz, muito feliz. Agora falta só um lustre aqui. Que o Reginaldo a gente vai atrás. Olha, gente. Meu Deus. E claro, ela tá torta aqui na posição. Do jeito que os rapazes montaram, tá aqui, tá, gente? A gente ainda vai ver qual o ângulo que ela vai ficar. Se ela vai ficar assim reta, se ela vai ficar de lado. Eu ainda não sei. E quando vocês verem com as cadeiras, eu também não tenho certeza qual vai ser o lado. Eu só vou saber o melhor lado pra ela ficar quando já tiver lustre, quando já tiver gesso, quando já tiver tudo arrumadinho. Porque a gente consegue ter uma noção melhor, né? Então daqui a pouco eu volto pra gravar colocando as cadeiras. Consegui montar todas as cadeiras ali em volta da mesa, né? Colocar todas as cadeiras. Eu tô muito feliz. Eu vou mostrar pra vocês. Eu tô até ofegante, gente. Eu fiz tudo muito rápido. De tanta felicidade. Meu Deus. Eu tô muito feliz. Mudou a cara da sala. Eu só quero pedir pra vocês não reparar na bagunça de obra. Não reparem. Olhem só pra mesa, porque ela tá linda demais. Vamos lá, gente. Gente, ainda bem que tá a Didina pra mostrar isso pra vocês. Eu tô chocada com a beleza dessa mesa. Vocês imaginam com lustre novo. Com outro lustre, né? Um lustre novo. Imagina que isso aqui, tudo requadradinho. Dando pra enxergar o móvel planejado de lá. Dando pra enxergar o porcelanato marmorizado. Imagina com gesso. Imagina tudo limpinho, sem essa bagunça. Imagina com outra cara, gente. Fala a verdade. Eu tô muito feliz. Muito grata a Deus. Muito grata a todo mundo. Ai, gente, senhora. O sonho. O sonho é essa mesa. De oito lugares. Deixa eu gravar de lá pra cá agora pra vocês verem. Ó, Deus, senhor. Muito obrigada, Deus. Olha, gente. E aí é o que eu disse, né? A questão do espaço dela. Eu achei que ficou um espaço muito bom. A gente só precisa centralizar o lustre novo no lugar certo, tá? Porque tem que ver o meio. Só que talvez ela vá mais pra trás, né? Pra melhorar a passagem daqui. Ou mais pra cá também, né? Vindo um pouco mais pra cá. Mas isso aí depois a gente vai ver. Só quero compartilhar com vocês essa alegria que não tá cabendo no meu peito, gente. Deus é maravilhoso. Deus sabe como eu queria, assim, um espaço pra colocar a mesa que ficasse confortável, sabe? Que não ficasse nada apertado. Deixa eu vir daqui de cima. Olha. Não só vou vindo aqui, olha isso. Como eu vou vindo de lá de cima da escada. Eu vou subir aqui em cima pra mostrar pra vocês. Que eu tô muito feliz. Olha. Olha. Meu Deus. Gente. Sou até com falta de ar. Muito top. Acho que depois realmente dá pra gente trazer ela mais pra trás. E um pouquinho mais perto da escada. Bem pouquinho. Olha só. Meu Deus. Que lindo. Agora. Vocês tão vendo que eu tô cansada, né? Agora eu vou pedir pro Reginaldo guardar de novo as cadeiras nas caixas. Olha. Pra não ficar as cadeiras sujando. Então a gente vai guardar as cadeiras nas caixas. Vou tampar a mesa com os papelão e os plásticos. E vou deixar assim. E aí no dia de for fazer o gesso, aí a gente tira a mesa daqui e coloca aqui embaixo. Eu acho que eu vou colocar essas cadeiras tudo dentro do quartinho ali. pra não ficar assim na passagem, sabe? Mas, gente, a última visão de vocês, hein? Por enquanto. Ai, Deus, gente. Tô muito, muito feliz. Gente, se tem uma coisa que eu sei ser nessa vida, é grata. Por tudo, por tudo que eu me acompanho aqui, sabe? A minha vida, a minha história, a minha trajetória. Do lado de trás. E isso aqui pra mim é muita felicidade. Muita felicidade. Até quando a gente comprou a casa, gente, que a gente tá morando agora, eu comprado. E não tinha espaço pra colocar a mesa. E todo mundo ficava. Anny, cadê a mesa? Cadê a mesa? Cadê a mesa? E de uma certa forma isso me machucava. Mas eu não falava nada. Eu só falava, gente, não precisa de mesa. Não precisa porque a gente não tem o costume e tal. Só que se vocês fossem parar pra pensar, não tinha espaço ali, entendeu? Se eu fizesse uma mesa ali, não ia ter espaço pras crianças ficarem. Ia ficar muito grudado com a sala. E não era uma coisa que eu queria. Eu preferia o espaço pras crianças brincar do que a mesa, entendeu? Agora, gente, se vocês... Eu vou ter o espaço da mesa, o espaço da sala, o espaço pras crianças brincar, que vai ter a brinquedoteca. Então, eu realmente tenho muito motivo, muito, muito, muito motivo pra agradecer a Deus. Agradecer a cada um de vocês também que estão aqui com a gente. Obrigada, gente. Vocês fazem parte de todo esse sonho que tá se realizando. Todos os sonhos, tá bom? E a Maia tá ali querendo sair do carrinho. Ai, gente, é isso. Eu vou finalizar esse vídeo pra vocês, eu tô até rouca. Porque agora o pedreiro vai vir outro pedreiro que precisa fazer o recuado daquela porta. Então, eu vou pra casa e o Reginaldo vai ficar aqui. Tá anoitecendo já, o Reginaldo vai ficar. E o Reginaldo, gente, tá dando sangue pra essa obra. Como sempre, assim como foi na outra casa aqui também. Ele se esforça o máximo. Ele chega às seis e meia, às sete horas da manhã. Ele sai às sete horas da noite. Ele fica o horário que for. Então, se as pessoas toparem a trabalhar aqui, ele faz pela casa dele. E eu sou, eu fico muito feliz. Ele também merece toda essa felicidade, justamente pelo esforço dele também. Por tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. Hoje é o dia que eu tô leve de tanta gratidão. Tô me sentindo leve de tanto agradecer a Deus, de tanto ser grata. Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Realmente foi bem corrido. Mas eu espero que vocês tenham gostado da novidade da mesa. Deixa aí seu like, se inscreva no canal. Siga a gente no nosso novo Instagram. Pra quem não sabe, a gente perdeu o Instagram. Família Gente Mocusei. Estamos usando o Anneli Castro. O link tá na descrição do vídeo. Corre lá, tá? Tchau, gente. Até o próximo vídeo.